Quero agradecer do fundo do coração toda a solidariedade de vocês e dizer para vocês que estou livre para ajudar a libertar o Brasil. O governo ele tem, quando abrir a boca as pessoas tem que acreditar. Para quem rouba celular para vender, para ganhar o dinheirinho? Depois vamos para o bar tomar cerveja junto. Então é isso que nós temos que pensar. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos afaltando e sendo violentado, afafinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. Pode saber, se o PT votar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. Vamos ter que aprovar outra vez para desarmar esse país. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 50 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números. Sabe? Se o cara perguntasse a falta, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Eu não esqueço nunca, porque eu estava debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente.